Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos congregados para nos deixar tocar pela iluminação amorosa que nos vem da Palavra Santa de Deus, seguindo o exemplo forte de sinceridade e humildade de São João Maria Vianney, patrono de todos os padres, festa hoje celebrada e inspirados pela presença amorosa da amada Mãe Maria, seguindo sua exemplaridade na escuta de Deus e na corajosa resposta que dá ao seu chamado. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens serem o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Zeliás, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amado irmão, amada irmã, Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias e começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Foi então que Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Quando nós não nos abrimos à graça de Deus, corremos o risco de perder o rumo. Oportuno é este ensinamento das homenias sobre o Evangelho de São Mateus, de São João Crisóstomo, quando acentua, por que proclamou Pedro feliz? Por que proclamaram o Cristo, Filho de Deus? Só podemos conhecer o Filho através do Pai, e o Pai através do Filho. Estão assim demonstradas a igualdade da glória e a identidade da substância. Que diz Cristo, tu és Simão, Filho de Jonas, serás chamado Cefas. Por que engrandeceste meu Pai, diz ele, menciono o nome de quem te gerou. Como se dissesse, como és Filho de Jonas, sou Filho de meu Pai. Pergunta a todos que querem ver diminuída a dignidade do Filho, e quais são os dons mais valiosos concedidos a Pedro? Os que lhe foram dados pelo Pai, ou os que lhe foram concedidos pelo Filho? O Pai revela o Filho a Pedro, mas o Filho entrega-lhe a missão de propagar por toda a terra o conhecimento do Pai e de si próprio. E mais ainda, a um simples mortal entrega todo o poder no céu, ao confiar as chaves a quem iria difundir a igreja por todo o mundo e mostrá-la mais firme que o próprio céu. Por isso disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Deixemos-nos guiar pela graça de Deus, especial graça para fecundar a missão de cada presbítero a serviço do povo de Deus. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira, do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.